Galera, há algumas pessoas sentindo dificuldade em utilizar essa versão atualizada do Genirvana que eu coloquei no Facebook para Windows 7 Eu consegui desenrolar algumas coisas Então eu vou postar aqui como tutorial para a gente estar para nossa prova segunda-feira Bem, para baixar, você só vem nessa janela aqui do Genirvana Genirvana.net Clica em download E aí ele vai baixar o instalador É só ir avançando, avançando, avançando Até ele instalar Então quando ele instalar, você abre o programa Clica em file, new E aqui em sequência de astros nucleicos Pode maximizar para ajudar nosso trabalho A primeira diferença desse programa para o anterior é aqui, a extensão das células Porque lá a gente via, se eu não me engano, de 10 em 10 Aqui ele divide de 3 em 3 no que eu tinha É a pré-configuração Para mudar isso, a gente pode vir em view Style E aqui ao invés de 3 colocar 10 Aqui dá para mudar a cor, dá para personalizar o design do programa E fazer um monte de fila, mas eu não vou fazer nada não Eu só vou clicar aqui em 10 E vou salvar com esse estilo É como se fosse um estilo pré-definido Toda vez que abrir agora o programa Ele vai abrir já com 10 células Então eu vou salvar E dar ok Então tá aí Do jeito que a gente viu no programa anterior E aí ó Procede da mesma forma né Copia aqui a sequência que a gente já encontrou Utilizando os bancos de dados E aí eu colo do mesmo jeito Então tá aí a sequência que a gente vai trabalhar Então tá aí a sequência que a gente vai trabalhar A região flanqueador e o axle O que a questão pede? Ele pede para marcar a sequência do par de primer Sugerido pelo programa primer 3 Então eu copiei aqui a sequência do primer 3 que ele deu Copio E aí para colar aqui como é que a gente faz? É um pouco diferente né A gente tem que vir em editar Find E aqui em find Eu colo colar a sequência que eu copiei Do primer 3 A diferença O cuidado que a gente tem que ter É que a gente não deve clicar em circular search Do jeito que tá selecionado aqui Se eu for buscar o que acontece É isso Mas ele faz um negócio aí Então não é isso que a gente quer Vou dar aqui o ctrl z Quando a gente for fazer Quando a gente for fazer a nossa busca O cuidado que a gente tem que ter Ao invés de circular search Clicar em show all Clica em show all search Daí ó Ele vai abrir essa janela Essa segunda janela aqui Que é uma com a sequência normal Sem estar marcada Sem estar marcada E a outra com a sequência com o primer Que eu selecionei marcado Então eu só vou Tirar essa janela daqui Clicando aqui nessa barra E arrastando E se eu clicar bem aqui em find results Ele me mostra A sequência encontrada Aqui me mostra a fita Onde ela tá localizada E se eu não selecionar aqui essa caixinha Quando eu clico de novo em sequência Ele não marca mais Quando eu selecionar a caixinha Ele já me mostra Mostra aqui sombreado Então ele É só uma forma de deixar gravada aqui A busca, o resultado Então eu faço a mesma coisa com outro primer Que veio do primer 3 Copio Venho em editar Find Colo aqui Não clique em circular search Clique em show all Search Do mesmo jeito Fechar Aqui eu vou tirar daqui Mas se eu quero ver Tá aqui É marcado outro primer Então a mesma coisa Tá aqui na fita 3 Na fita 3' aliás Beleza O que que ele quer mais? Analise os primers Analise os primers Quanto a possibilidade De formação de neutros Em formos de grampo Alto dímeros Ou dímeros Entre os primers O princípio É bem parecido com o anterior É vir em análises Ou ligou Aí aqui Procede da mesma maneira Copia um primer Aqui Editar licença Switch Onibus Copia o outro E cola E aqui Em Switch Onibus Eu posso ficar trocando E brincando Com esses valores E aqui É que eu vou Analisar Aqueles parâmetros Que me informam Se esse par de primers É ideal Fico trocando aqui Vejo o que que ele pede Na questão E aqui embaixo É que eu vejo a formação Naquelas estruturas Que ele pede também Eu posso ver Tanto entre os primers Quanto eles individualmente Então compara aqui Um de nove Não sei o que Um de cinco E tal Isso como a gente já fez Com a versão anterior Do programa Comparei Dou ok Aí outra questão Eu já utilizei No banco de dados Dezembro Então era isso Eu nem sei se eu fiz certo Se eu tiver feito Alguma coisa errada Vocês coloquem nos comentários Também Pra eu também não Não errar na hora da prova né Espero que tenha ajudado Valeu